Eu tô vendo uma mocinha ali, ó. Qual que é o seu nome, minha irmã? Edileuza. E qual que é o seu problema? Meu filho tá possuído pelo capeta. Quando eu ouço essa palavra nefasta, eu chamo ele. Tudo bom, poderoso castiga? Mais ou menos, mais ou menos. A mulher comprou um gato. Um gato bonito, cinza. Eu não gosto muito de gato. Eu prefiro galo. Outro dia eu comprei um galo bonito. É o único galo que eu conheço que come mortadela. A minha mulher fica brava. Eu não gosto de gato, porque gato lá em casa tem dois gatos. E tem também dois Rottweiler. Aí os Rottweiler são grosseiros. Os Rottweiler come gato pra car... Os gatos ficam parecendo um pano de chão. Ficam aquela poça de sangue. Aí derra o gato, tem que fazer cemitério pro gato. As crianças ficam com raiva do Rottweiler. Ela perde a noção, vai lá, chuta os cachorros. Aí o Rottweiler é bravo, morde as crianças. Tô com duas crianças sem perna. Tá só com um narco de coxa. Aí tem que ficar indo pro hospital. A criança chora pra car... Sente a perna fantasma. Mas fora isso aí, tá tudo bem. Eu fico feliz que o galo que eu tenho é bonito pra car... Essa moça tá pedindo uma ajuda a você. Mudou, mudou a figurante? Será que a menina ficou encabulada porque eu beijei ela? Qual que é o seu nome? Edileuza. O nome de verdade? Joara. Joara? Isso. Ah, Joara. Não é um esquisito, né? Se meu nome fosse Joara, eu ia ficar triste pra car... Porra, imagina chamar Joara. Os caras da maquiagem passaram o cabelo branco da menina, olha. Vamos lá, que pac... Pra falar que tá mais velha. Ah, eu devo estar com ciúme, porque essa aqui é mais bonitinha que a outra, né? É. Mas a outra é mais sensual. E cá, qual que é o seu problema, filha? Meu filho? Tá possuído pelo capeta. Que capeta que é? Lucifer. Bem improvisado ali no sinônimo rapidinho. Cadê o seu filho? Filho! Venha. Ah, o Marcelinho ia com o personagem novo. Deu certo ali no Márcio Canudos, tá aí, né? Ele tá tentando. O que que é você hoje? Sou o Haddad. Ah, o Haddad. Não é você, o Haddad, prefeito Haddad. Esse demônio aqui é um demônio chamado o véi sem dedo, que é nascido lá em Garanhuz. Esse demônio, ele possui realmente os políticos. Entra no corpo, aí o cara faz resposta pra car... Olha pro dentro, olha pro dentro, sim. Olha, atenção. É o demônio que tá aí dentro? Não. Agora é uma mistura dos dois quadras, Fábio Puentes, com... Chata-nãez! Olha, sai desse... Sai do corpo, chata-nãez! Sai do corpo! Sai do corpo, chata-nãez! Sai do corpo, chata-nãez! Sai do comiço! Sai do corpo! Grita! Que porta você quer? Ah, quando a três tá? A três! É a primeira vez que você de casa vê o Haddad sendo controlado. É a primeira vez. Na balada pegaria? Sabe. Quem sabe pegaria? Sabe pegaria pra car... Esprezinho de pimenta? Olha como é que o demônio não liga. Vai pra lá que agora vai ser f***. Olha só, Haddad. Não, não. Na mão? Fica aqui quieto. É você contra você, né? É... É... Ah, demônio, satanás! Aqui no dedinho do pé. Não! 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 Vou aumentar as passagens de novo! Vou! Não, não vai! Vou! Não vai aumentar! Eu vou! Não vai aumentar! Eu vou aumentar! 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 Vou aumentar! Satanás! Agora o bicho vai pegar? Já chamou os bombeiros fortes pra car... Pra se der uma bosta! Hã? Esse do bombeiro... Esse do bombeiro... Esse do bombeiro... Deu ruim? Tem uma outra, cadê a outra? Aqui, tá aqui, tá aqui! Caralho, isso aqui se der merda o cara não vai gravar amanhã. Ai, cac***, fica, 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 demônio! Agora eu acho que saiu, hein? Vai aumentar? Não! Vou deixar baixinho a passagem? Tá vendo só? Comecei a fazer manifestação em uma. Traz um rapaz aqui que abaixa na hora. O que que dá pra resolver nesse país? É, não sei. Não sei. Tem que abaixar o preço, um pouco do preço da ração do gato. Porque a minha mulher tá comprando ração de gato. É culpa com aquelas rações grandes pra cac***. Dez, vinte quilos? Sei como é que é. É, a ração fica um pouco mora e... E chegamos ao fim de mais um programa da turma do Marcelo Sem Dente. Aí eu te pergunto, você sabia que amanhã é o dia internacional do corno? Você não sabia, né? Claro. O corno é sempre o último a saber. Forte abraço e até semana que vem. 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 Obrigado.